No Jardim Bandeirantes, em Sertãozinho, uma mulher foi roubada por um homem armado com um facão. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira, na rua Antônio Carotini. Imagens mostram quando o homem anda pela calçada com a arma dentro de um balde. Nas redes sociais, a vítima relatou que foi ameaçada com um facão nas costas, entregou dois celulares que foram recuperados a poucos metros e o criminoso então fugiu. Até o momento ele não foi preso e o caso é investigado.